Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Que é real, tá ligado? Não, ninguém tem que impedir eu de fazer alguma coisa A gente é livre, né? É isso, é natural É a arte da maneira que a gente acha que deve ser Evoluiu pra cantar o somzinho que as mina pilha Chamada amiga é o caralho, é tudo o mesmo tema Esse é o dilema, não se resolve os problemas Canta balada, cai na gandaia, já é tiração Maquia e o rap esquecem de passar informação Prostitutas vazias, vinculadas à ilusão Audiovisuais, realistas, sonoro, ponto Você quer dizer em eu também, mas que seja verdadeiro Vai além se eu crescer, que o rap cresça primeiro E a ideia é essa, de colocar o rap, usar ele de uma forma boa, sabe? Não de banalizar a cultura e de achar que Meu, porque a gente lutou tanto, teve gente que lutou tanto Pra isso ser reconhecido como música Pra outras pessoas chegarem e tipo Se fazer de rapper e cantar na música Mas na... É, nossa, é ter essa visibilidade Pra mostrar pro pessoal que o rap não é coisa de bandido Que antigamente as pessoas ouviam Ah, rap não, é coisa de bandido, de marginal e tal Não é isso, bandido tem em todo lugar A gente mora na periferia, a gente tá aqui na periferia de São Carlos Vai ter, com certeza Mas também tem gente que trabalha A gente acorda cedo pra subir o morro a pé, pra ir trabalhar E as pessoas não veem isso As pessoas, ainda mais São Carlos Que é uma cidade elitista pra caramba E preconceituosa demais O rap você falou que normalmente tem história Tem alguma filosofia, a música, né? Existe É o espaço que eles dão pra quem faz quadrinhos aqui no Brasil Então pra quadrinista nacional e divulgar seu trabalho E quadrinista que você fala Não é só o cara que trabalha em estúdio, né? O cara que desenha Na casa dele, sem ser profissional nada Tá valendo, tá podendo participar Mostrar seu trabalho a nível de, de repente, ser selecionado Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho Programa Zé Mário Programa Zé Mário Na internet e na TV Programa Zé Mário Assista na internet e na TV Mário Sobrinho É uma pessoa que faz